No passado dia 27 decorreu mais uma homenagem à grande figura de Barroso, o padre António Lourenço Fontes. Uma homenagem que veio marcar os 50 anos de vida sacerdotal de um dos ícones desta região. O dia começou com uma missa campal, presidida pelo Bispo de Vila Real, Amandio Tomás, na Igreja de Nossa Senhora da Saúde, em Vilar de Perdizes. Oremos, Deus Omnipotente, que por este pão da vida, nos liberais da culpa e restaurais as nossas forças, fazei que dia a dia aumente em nós a esperança da glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É só para agradecer a vossa presença, a presença nomeadamente desta equipa que está ao meu lado, guiada por um pastor que é o do meu amigo, Dom Amandio Tomás, que se criou a minha ordenação no dia 23 de junho, de Porta Livro. Exatamente, exatamente, olha o que tu sabes. E agradeço a presença dos colegas do FAF e de Chaves e de Montalegre, a presença dos amigos de toda a que estamos, de Galiza, de Portugal, das minhas paróquias. É da Galiza, está bem. Bem, há gente que vem da Brasília, com a sobrinha, a família. Ah, muito bem. De Bostra, os irmãos e cunhadas e cunhados, bem, uma família muito grande, que são muito unidos. Podemos agradecer também ao Senhor da Saúde, que nos dê saúde a todos, a mim e a vós, e nomeadamente ao pastor que está lhe deixando vida, e que esperamos que tenha por muitos anos e bons. E dê paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. António Lourenço Fontes fez um balanço muito positivo destes 50 anos como sacerdote, mas, sobretudo, como embaixador de Barroso no país e no mundo. Estes 25 anos, mais de duas vezes 25, eu fiquei admirado quando o padre fez 25 anos, que era o padre Carvalho. Eu diria, quem lá chegará? Estava eu a começar em Taurém de Padre. Hoje, quando me vejo com o curso de 50, parece que foram bem, que nem 25 foram. E, para mim, foi um balanço, no geral, positivo, não é? Porque a demonstração está à vista, o Barroso é estimado, é conhecido, o Barrosão sente-se também seguro do seu nome, da sua cultura, gosta de a falar, de a desenvolver, e foi a minha aposta durante muitos anos, o falar o Barrosão, o trajar o Barrosão, a gastronomia Barrosã, como há pouco disse, os jogos, a cultura, a religiosidade, a medicina, as ervas, os recursos naturais que aqui temos. Tudo tem um pontinho de ajuda que eu tenho, um empurrão, para que esses valores se preservem, se mantenham, se valorizem e criem emprego. Durante a manhã, foi na sete do Eco-Museu de Barroso, em Montalegre, apresentada à exposição, Padre Fontes, um dos grandes detrás dos montes, onde foi dado a conhecer ao público o vinho Padre Fontes. O designer deste produto, um jovem Barrosão, fala sobre a ideia. A ideia da criação da marca Padre Fontes foi com o principal objetivo de dar a conhecer os produtos da região de Trás-os-Montes. Nesta primeira fase, eu apresentei um vinho e o mel, é um doc, o vinho é um doc de Trás-os-Montes, A minha ideia é, através do nome Padre Fontes, impulsionar a região de Barroso. Irei fazer uma comercialização da mesma, com produtos característicos da região, ou que tenham ligações históricas, tradicionais, com a região, que é o caso do vinho. A minha ideia é, através do nome Padre Fontes, que é um nome que já é conhecido, é um nome conhecido por muita gente, associá-lo a uma marca, por sua vez, levará a conhecer os produtos, que são de distantes características, não é? Produtos de qualidade, mercado essencialmente gourmet, mas que promovem a região de Trás-os-Montes. Sendo uma terra que não produz vinho, vai vender vinho e é possível que muita gente vai levar a garrafa vazia, com a recordação do dia de hoje, para lhe pôr lá a água de Barroso e dar um valor acrescentado à água, por ter lá o nome do Padre Fontes, que é como que é uma benção, uma água venta que rejora desta fonte, que sou eu, nestes 50 anos de atividade cultural, nessa massa média, também usei-a e uso e abuso, e agradeço a vossa parte também, a TV Barroso é uma parte que a mim mais me conforta, saber que há mais gente que despertou para os meios de comunicação, e o se põe longe, de com qualidade, gratuidade, e validade, e atração e solução a Barroso. Quanto ao futuro, o designer mostrou-se bastante confiante e acrescenta que novos produtos serão abraçados pela marca Padre Fontes. No futuro, pretenderei inserir uns outros produtos, poderá fazer-se uma associação a produtos derivados da comercialização ligada ao fumeiro, por exemplo, o vinho é um bom complemento, o mel também é um bom complemento, para já tenho estes dois, e depois será apresentado um produto que será uma novidade, feito com batata, é um trabalho que está a ser investigado por uma faculdade, para o Departamento de Engenharia Alimentar, que pela dimensão do nome, me deu basicamente o privilégio de me fazer essa investigação. Isto tudo também com a ajuda do facto de uma porcentagem do vinho a repeter a favor do lar social e para o que é o Vilar de Perdizes. Eu acho que se aumentar o número de vendas, a porcentagem irá aumentar também para o que irá repeter a favor do lar e assim pretender ajudar as pessoas daquela região, todas que estejam interessadas para aquela região. Eu também sou vizinho, sou da aldeia de Santo André, uma aldeia ao lado de Vilar de Perdizes. Também desta forma ajudarei as minhas gentes, a minha terra. E pronto, eu quero, gostava muito de ficar pelas minhas terras e para isso precisamos ter as gentes por cá e para as gentes estarem por cá temos que as tratar bem. Muitos amigos fizeram questão de estar presentes nesta festa comemorativa dos 50 anos de sacerdócio e relembram algumas histórias protagonizadas pelo homenageado. O Padre Fontes foi sempre aquela máquina, não é? A gente éramos novos, queríamos brincadeiras, ele associava conosco, íamos às festas, ele dançava, ele estava ao diabo, íamos cantar por as ruas e uma vez estávamos a cantar a uma rapariga e nós já não éramos nós, já era o Zé Vinhais e ia chover e as beiras do telhado aqui por cima de nós e nós não dávamos conta. E depois tinha um carro, montamos-nos no carro, houve um que solteu dentro do carro, o carro já ia por um beco abaixo, que era a minha casa. Mas pronto, a partir daí era um homem sempre brincalhão, sempre dado com toda a gente, sempre... como o padre bom padre e como o cidadão também um bom cidadão. Olha, o Padre Fontes é uma pessoa extraordinária. Da minha parte, eu tenho que dizer que realmente é... Eu conheço de rapazinho, explicando do meu marido e era a filha dos meus sogros, porque o meu marido era aqui de Montalegre, aqui mesmo do Prourinho de Montalegre e o padre António ia receber explicações da casa do meu marido. Almoçou muitas vezes connosco e daí em diante, sempre para mim, o padre António foi sempre uma pessoa da família. Eu passei a viver no Porto, ia-nos visitar muitas vezes e quanto à sua obra, eu acho que é uma obra fantástica, extraordinária. Foi devidamente aqui explicitada e eu acho que realmente mereceu. Mereceu esta homenagem, foi justa e acho que foi muito bem merecida. Quanto a ser um homem, é um homem muito honesto, um homem extraordinário que gosta de ajudar, gosta de fazer bem, gosta de... nunca leva a mal, mesmo que as pessoas sejam mazinhas com ele, ele não leva a mal. Se a pessoa lhe pede um favor, ele faz-me mais pressa um favor a uma pessoa que diz mal dele ou que lhe fez mal do que a uma pessoa que é amiga, é verdade. Ele paga o mal com o bem. E é o que eu sei dele, que é realmente uma pessoa incrível. E para mim a família dele, tem uma irmã que esteve comigo 4 anos em Angola, ajudou-me a criar os meus dois filhos mais velhos e para mim a família do padre António Fontes é a minha família também. Falar de padre António Fontes é falar da região, naturalmente, aqui da região do Barroso. Eu, como disse, eu conheci logo... Aliás, conhecemos ainda no seminário. E toda a gente sabe como ele é. Um homem que tem o coração muito perto da boca e muitas vezes sai-lhe coisas que ele, se calhar, depois até é capaz de se arrepender de as ter dito. Mas, como digo, tem o coração muito perto da boca. Ele é, de facto, uma figura incontornável aqui do Conselho. É pena ele agora estar com este problema de saúde porque estou convencido que teria muito mais ainda para dar e mesmo em termos intelectuais. Só que a doença também não o ajudará muito, não é? De qualquer modo, é um homem que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio e espero que ele dê por cá mais uns anos largos. Também a família fez questão de estar presente. O sentimento é enorme. É uma emoção e é uma alegria ter aqui a família toda. Viemos dos Estados Unidos para aqui todos. É um bocadinho custoso, mas... Mas é com muita alegria que a gente aqui está presente e gostaria que estivéssemos cá praticamente tudo, mas poucos faltam, vá. Os que não estão cá é que realmente não puderam vir. Tem muito da assistência que aqui tinha, que é enorme. Já vejo que o meu irmão tem muitos amigos e muitos mais que não puderam vir e que gostariam de estar. E acho que ele fez muito para as terras daqui de Barroso e é muito conhecido no mundo inteiro porque às vezes viajo com ele muito e vejo os conhecimentos que ele tem que até fico admirado. Alguma vez se confessou ao seu irmão? Não. Confesso-me a Deus. O que gostaria de lhe dizer ao seu irmão? Olha, eu gostava de lhe dizer que tivesse muitos anos de vida e a gente que gozasse com ele muitos anos e que pudesse servir o povo como serveu até aqui e que tudo fosse do melhor para ele, como desejo para mim e para toda a família. Agora são 50 anos de dedicação à gente da família, a gente de todas as aldeias e paróquias e à gente do Conselho na promoção quer de todas as áreas onde ele teve intervenção e pronto, é isso que eu gostava de dizer e muito obrigado a vocês e a todo o povo de Montalegre e dos seus paroquianos e família. Muito obrigado. Durante o dia houve ainda lugar para a música através da atuação da banda de Parafita e também do grupo de cantadores ao desafio que fizeram questão de estar presentes prestando a sua homenagem a um amigo. Eu faço parte da organização e decidimos prestar uma homenagem ao nosso amigo Padre Fontes de maneiras que ele também foi o autor de prestar homenagens aos cantadores ao desafio e estamos a festejar os 50 anos de parco com muito gosto e estamos a prever uma tarde muito agradável na Ciudad Saúde onde foi feita a Santa Missa às 11 da manhã e permaneceremos lá o resto da tarde. Atualmente estamos lá a uma média de 16 cantadores e cantadeiras que estamos lá para atuar. Não são muitos mas porque fica um bocado longe de muitos cantadores pois é uma altura que muitos cantadores também têm muitos espetáculos como nós temos logo à noite e fica um bocado despendioso também para os cantadores mas é com muito gosto que nós lhe empenhamos esta festa e esta homenagem e ele é mercedor. No final, António Lourenço Fontes deixa um desejo para Barroso. Eu rezei hoje para que Barroso não desapareça para que este mundo não acabe para que esta terra seja repovoada com castelos mais altos que são os da fama Barrosé que atraiam mais gente mais imigrantes mais portugueses ao nosso país que as nossas aldeias sejam animadas com gente jovem isto é um milagre fazer que estas pedras se transformem em gente mas eu ainda tenho a fé que o Barroso vai ser uma terra de gente de repovimento de muita vida e muita dinâmica turística que vem de fora mas também animada e respeitada porque estamos cá dentro. Parabéns a vocês pelos 50 anos que me testemunham pela vossa atividade pela vossa alegria também em fazer o que fazeis o gosto em estar onde estáis em ser porta-voz desta voz roufenha e de todos os brasileiros e com imagens únicas na história que esta nos repete. Decorreu durante o dia 27 de julho a homenagem aos 50 anos do sacerdócio do padre António Lourenço Fontes uma homenagem a um dos maiores icones do Barroso que juntou largas centenas de amigos e familiares no almoço onde não faltou muita animação e boa disposição. Escravos e heróis a perdurar nos fizeram padres liciais nos incutiram gosto de estudar nos fizeram doutores como os mais engenheiros juízes de mandar médicos, dirigentes professores nesta terra há até descobridores e há o padre Fontes que é a bandeira deste nosso planalto grandioso que subiu sempre a pulso a ladeira em pequeno pastor hoje famoso e sempre ao nosso lado à nossa beira sem fronteiras mas homem de Barroso homem sempre de ação e pensamento uma aragem que sopra como o vento um abraço custódio mortos